As sacolas plásticas são boas aliadas na hora das compras no supermercado, mas se de um lado elas ajudam, de outro não são nada inofensivas. Elas são as vilãs do meio ambiente. O Brasil produz cerca de 12 bilhões de sacolas plásticas por ano. Cada brasileira usa em média 800 sacolas. O número é muito alto e nada favorável ao meio ambiente. O grande problema está na demora da decomposição. Então, dependendo da sacola, ela pode levar de 100 a 400 anos para se decompor. As sacolas são produzidas a partir de petróleo ou gás natural, que são recursos não renováveis e que emitem gases tóxicos. Além disso, o descarte incorreto das sacolas pode causar um prejuízo ainda maior à natureza. A grande probabilidade é que essas sacolas sejam encaminhadas a aterros sanitários. Quando não, depositadas de forma inadequada em terrenos que vão parar nas drenagens, obstruindo a passagem da água de chuva, causando enchente, ou parando nos nossos rios e oceanos e dando todo problema com a nossa vida marinha. Em Florianópolis, a população produz cerca de 200 mil toneladas de lixo por ano. Apenas 12 mil toneladas são recicladas. O motivo? As pessoas não fazem a separação do lixo. No Brasil, 85% da população não tem acesso à coleta seletiva. Isso quer dizer que no meio do lixo comum estão vários materiais recicláveis, entre eles as sacolas plásticas. Daqui, elas serão levadas para o aterro sanitário, o que vai prejudicar ainda mais o meio ambiente. Essas sacolas acabam impermeabilizando muito o solo e até dificultando o processo de decomposição da matéria orgânica no aterro sanitário. Além de que, com a impermeabilização, ela ajuda a formar os bolsões de gás que não conseguem ser captados pelo sistema de drenagem do gás no aterro sanitário. Na Assembleia Legislativa, tramitam dois projetos de lei que tratam sobre as sacolas plásticas. Um deles, do deputado Nilson Berlanda, do PR, proíbe o uso de sacolas que não estejam dentro dos padrões estabelecidos por uma norma da ABNT. A regra determina que as sacolas sejam produzidas com material capaz de suportar até 6 kg de peso. Isso já foi feito no Rio Grande do Sul e nos primeiros meses houve uma redução de 20% no consumo. Com essa regra, não foi mais necessário sobrepor uma sacola a outra para carregar as compras. O segundo projeto de lei é do deputado Aldo Schneider, do PMDB, que propõe o recolhimento das sacolas plásticas dos estabelecimentos comerciais do Estado. A proposta determina substituí-las por sacolas retornáveis. Essa já é a opção de Mônica no dia a dia. Eu sempre, quando venho aqui fazer minhas compras, eu trago essas sacolas retornáveis, né? Porque eu não vejo o acúmulo de você ficar acumulando sacolas em plástico. A Associação Catarinense de Supermercados disse que o problema das sacolas plásticas é uma realidade de todo o país e que é preciso estimular o uso racional do produto. A Associação tem a preocupação de estimular o uso consciente e revela que os supermercados no Estado já oferecem alternativas. Práticas como sacolas retornáveis, caixas retornáveis, carrinhos onde dispensa o uso das sacolas plásticas. A própria questão do óxido biodegradável também é uma sugestão também que está sendo estudada. Então existem algumas iniciativas que a entidade vem discutindo com os seus associados no sentido de minimizar esse impacto do uso da sacola plástica. Este supermercado não usa mais sacolas plásticas comuns. A rede decidiu em 2008 oferecer sacolas oxibiodegradáveis, que se decompõem em um tempo muito menor, 18 meses. Em 2008 também começamos a utilizar a sacola oxibiodegradável, que tem um impacto bem menor no meio ambiente. Iniciativas como esta ainda não fazem parte da maioria e acontece exatamente o mesmo com os consumidores. Aqueles que usam caixas ou sacolas retornáveis são exceção. Angela só usa caixas de papelão. Ela tem a consciência do quanto está contribuindo para um mundo melhor. Hoje é muito mais prático eu colocar em uma caixinha, embora tenha papelão, mas pode reciclar. E a sacolinha é muito mais difícil para se degradar no meio ambiente. E por isso o motivo é a consciência. Obrigada. Obrigada.